O Kate rapidamente vai ao chão, largou, valendo, 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 valendo O Robinho Motos, é o garoto Zanildo, o agenãozinho foi esperto, caiu, já saiu, agora corre atrás O garoto Zanildo faz o Robinho Motos, traz aí o emblema da Robinho Motos, cadê ele? Cadê você Robinho? Olha a máquina da liderança, é o Robinho Motos nas mãos e o Zanildo, o Novinho Voador rapidamente assume a liderança Novinho Voador, o Zanildo e o Jonathan Pinto, o Jonathan Pinto entrou na briga, o Novinho Voador vem aí a bordo da parte do Zanário P-Motor Aí o Jonathan Pinto, o Novinho já se aparaça, não faz de fato, não faz de prova, vou ter, um 5 é no carro Alain é o 5, olha o aleijado, para a farmacê do trabalhador popular tem dois aí, enquanto isso o Novinho Voador é o líder Vamos ter pega, vamos ter pega pela categoria CG Pro, Novinho Voador atleta da equipe 101 é o líder Jonathan Pinto é o top 2, o Zanildo observa o terceiro, o quarto é o Leopaz, o quinto é o Alain Alain Carlos é top 5 Aí o Novinho Voador está pegando a máquina, o Zanildo observa o Zanildo no país aqui na 48 Quem é feijão? É o carro Passando aqui O atleta Leijá E o Agenozinho que caiu na largada vai ali buscando ali, tentando chegar, enquanto isso O Novinho Voador tenta fazer o dever de casa, mas quem vem ali perto de um dele É ninguém mais ninguém menos do que o Mossoró e esse Jono Tapim, do Ovinho Voador para se consagrar campeão também né Giovanni Para fazer aí o bicampeonato até o momento O bicampeonato é o atleta de Paraná Menino O Jono Tapim do mundo MC vem em segundo, mas o pé interessante está aqui ó No terceiro pelotão É o Osanildo, terceiro, quarto É o Leopaz e o quinto ali na briga avalando Está lá numa boa prova Aí o Alexandre que traz juntamente com o Carlos da 06, a farmácia do trabalhador popular em Mossoró Olha o que eu falei lá, o Alain tentando aprontar para cima do Leopaz Enquanto o Jono Tapim do centro ali, para cima do Ovinho Voador Olha o Alain ali acelerando, está voando baixo, o atleta 32 É, quem pegou aquele transporte, vai também a minha ônibus do Acamará A 48, quem é o 48, me ajudem aí, não tenha minha amistade É aqui, quem é o 48, me ajuda você na minha amistade O óculos escuro não dá para visualizar Passando aqui o Andro, Andro que não é da CG Pro Mas vem tentando recuperar o Aleijado aí É isso eu sabe, o Aleijado tem que ser ainda muito ajudado Tem que ser muito, é, aplaudido É um cara que só tem uma perna e está no meio das feras da categoria CG Pro Passando o Leopaz Leopaz assume agora Leopaz, o Trapaz, o Trapaz, o Trapaz, o Trapaz e o Trapaz E vai para a terceira colocação O quarto é o Osanildo, o quinto é o Alain Enquanto o Novinbo adora ele fazer um dever de casa na sua número 18 Pra Isabaica ali da oficina Zé Mário Pelo todo O top 2 é ele, que olha o top 1 Ele que traz a Comercia Marcelo, Monsoroense O top 3, aqui é o Leopaz Leopaz que traz o meu amigo Neto Tornei também Paulo Haritek As empresas a bordo, a 29 Alain Carmo pra 32 Traz ali, a Copa é a reenição É Marcos na 48, ok Ok, deu um número errado aqui, mas é o Marcos Croix Marcos Croix é fortíssimo Pra quem não conhece aí Atenção galera de casa, ele está de volta Marcos Croix, uma lenda viva do Valocroix O multicampeão Ouvinho voador ali tentando se livrar de Jonathan Pinto E Jonathan Pinto tirando o espaço Alain Carlos, Osanido Gapaz Leopaz terceiro, Osanido quarto, Alain Kim Marcos Croix é o sexto Agenozinho é sete Passando aqui o Carlos Passando pro garoto Lucas Samuel Solera Lucas, Solera Garoto Equipe de cor, 15 anotamentos Alô liçando, é no MT Pinturas, Monsoro Recomendo, é mais Nouvinho voador tem bandeira azul na pista Pro Carlos e também para o garoto Lucas Samuel Jonathan Pinto ali passou rápido O MT erro algum, Jonathan Pinto e também Nouvinho voador Nouvinho fez o no lixote e lidera Angri vai ao box Angri vai ao box Nouvinho voador, Zé Mário fez o no lixote Jonathan Pinto acompanha ele de cancinho E o Marcos Croix aqui com a Agenozinho Trava uma batalha Pra ver quem é aqui em doceio Batalha bonita aqui Olha o Marcos Croix E o Agenozinho ali, Guidão com Guidão É Guidão com Guidão, Marcos Croix e Agenozinho Osanido Nauquim Vai defendendo o seu pai até o momento Aqui é o Lucas Samuel Passando o aleijado da farmácia E o trabalhador Enquanto isso o Nouvinho voador vem liderando A categoria CG Pro Ele é atleta da cidade de Parnamirim Equipe 101 Traz a minha máquina José Aí Jonathan Pinto e comercial Marcelo É o atleta da NAC Preparações Ele que ganhou domingo passado A Nacional Pro Na Cidade de Triunfo E Nouvinho voador ganhou a MX1 Cada um ganhou uma categoria Top Lá na Cidade de Triunfo Viu Giovanni E o Zé Foi top de verdade Enquanto isso agora eles vão pegar a trânsito Marcos Croix chegou ali Agenozinho quer estragar O pódio do Marcalense Osanildo Quer estragar o pódio do Marcalense Osanildo Osanildo que fez o Rolichote Ok O Rolichote Alargar da ponta foi dele Vamos abrir a toca de que a última volta Agora vão pegar a trânsito da bandeira azul Para trabalhar o Zé Líder em cilindro tem que ter passagem limpa A bandeira azul é para facilitar a ultrapassagem Tem que facilitar para o líder e o vice-líder E vai agora abrir a penúltima volta Novinho voador na liderança de outro Jota Pinto No top 2 Agora tem que ter passagem limpa Bandeira azul Olha só Jota Pinto chegou aqui no top de gol Ultrapassada do Jota Pinto Na freada Na freada Na freada O Jota Pinto abre ali uma brecha E assume a liderança da CGPRO Vamos ver se Novinho voador tenta chegar Vamos ver se Novinho voador tenta É pega que vale a liderança Detalhe que foi a placa de penúltima É um sensação de sinais Novinho voador Que essa que é isso Jovem E joga pela esquerda Assume o que nasceu O Novinho voador assume Bandeira azul Olha só É a última volta Paga ingresso Paga ingresso Novinho x Tem uma ultrapassagem sensacional Do Jota Pinto Novinho voador achando em uma brecha E assume na última volta É bonito demais ver os dois andando É emocionante É adrenalina É Velocross É a chegada É a maneira quase pulada Novinho voador vem pra ser campeão até o momento O Jota Pinto pertinho dele É Novinho voador Deixa eu ver Jota Pinto Jota Pinto Novinho voador é campeão Novinho voador Campeão da categoria CGPRO Jota Pinto é o vice-líder Emissão Impressionante Quando eu digo que é a categoria Fogo no Pistão Não duvido logo toda a galera Arepiado no NMX Alejandro parabéns Carlos Leopaz Que prova top irmão Alan Carlos Andou demais E você Alzanildo Vai o pódio Lucas No meio das feras Eu gosto de dar racinho viu para o Quando eu fico roubo